Olá amigos do Flash Score, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Hoje especial e internacional, você vai entender por que já já. Já peço a você o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante, para que o nosso conteúdo chegue a outros amantes do futebol, aqueles que curtem conteúdo, estatística, informação, tempo real. Comenta aqui o que você está esperando da Euro. A Euro começa nesta sexta-feira, a Eurocopa, com uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. A gente vai debater com os nossos convidados. Será? Vamos falar muito sobre futebol internacional, compartilha com os amigos e, claro, se é novo, se inscreve no nosso canal. Hoje estou, como sempre, em todos os episódios, muito bem acompanhado com Edu Gerak. Edu, seja muito bem-vindo a mais um episódio, um episódio internacional. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio. Não, sem dúvida alguma, como você disse muito bem, né? Temos um convidado e tanto que daqui a pouco você vai apresentar para falar sobre Euro, para falar sobre futebol, enfim, vai ser muito interessante esse nosso podcast. Vamos em frente. Com certeza, com certeza. Vamos encher a tela com os nossos convidados, barra da casa, porque o jornalista Ricardo Oliveira Duarte também está com a gente, direto da Europa. Por isso vocês vão começar a caminhar pelo mundo aqui. Tudo bem, Ricardo? Seja muito bem-vindo. Olá, Fábio. É um prazer enorme poder participar, como sempre, no podcast da Foz de Cordo. Desta vez, em direto, Portugal, já aqui, mais perto da Eurocopa, que se joga na Alemanha. Vamos, realmente, falar bastante com alguém muito qualificado sobre este tipo de competições e os jogadores que estão a participar nela. Com certeza, como vocês já viram, o treinador Renato Paiva está com a gente. Seja muito bem-vindo, professor direto do México. Olha só, a ligação internacional. Viva a internet. Seja muito bem-vindo, professor. Tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Obrigado. Com muito trabalho. Quase o dia a acabar, mas agradecido, muito agradecido e muito honrado por estar aqui com vocês e por falar daquilo que nós mais gostamos, que é de futebol. E, portanto, aceder ao convite do Ricardo, que volta a repetir muito o meu orgulho, é para estar aqui e vamos tentar fazer disto de uma hora bem passada. Com certeza vai ser um prazer desfrutar desse conhecimento, professor Renato Paiva, torcedor do Bahia que está aqui. Ué, professor? Sim, direto do México, acompanhando lá o Toluca, fazendo a preparação para o campeonato local. Já já vamos falar sobre isso também. Mas já quero dar o pontapé inicial aqui e depois rolar a bola para os nossos amigos, professor, porque a Eurocopa vai começar com a seleção que é anfitriã, a Alemanha enfrentando a Escócia, mas a seleção de Portugal está no grupo F, com a Turquia, a Geórgia e também a República Tcheca, que, aliás, será o primeiro adversário da seleção de Portugal na próxima terça-feira. O que esperar desta seleção que tem Cristiano Ronaldo aos 39 anos em busca de novos recordes na sua longa e vitoriosa carreira, professor Renato? Não, eu acho que a expectativa de qualquer português que vai acompanhando ao longo dos tempos a sua seleção é perceber que tem um encontro de gerações que acaba por fazer uma seleção muito completa em termos de quantidade, algo que nós não tínhamos, e equilibrada também em termos de qualidade. E depois, também equilibrada entre aquilo que eu digo, encontro de gerações entre os jogadores mais experientes, como é o caso do eterno Cristiano Ronaldo, e jogadores que estão a começar a dar os seus passos, como o João Neves, onde a qualidade de qualquer um deles é inquestionável, mas, obviamente, as vivências e as experiências ao longo deste tempo são diferentes. E, portanto, aquilo que nós esperamos é que, de facto, todas essas junções ou conjunções de características, de vivências, de experiências, de qualidade, e até de características dos jogadores, possa fazer, e eu acho que faz, da seleção portuguesa uma das candidatas a ganhar. Portanto, aquilo que nós esperamos é isso mesmo. E, hoje em dia, com um treinador, que não é melhor nem pior, porque, obviamente, o Mr. Fernando Santos ganhou um europeu, uma coisa que foi inédita no nosso futebol, mas com um futebol diferente, hoje com um futebol diferente, se calhar com outras armas, entre aspas, com jogadores com outras características, mas é um treinador que traz uma filosofia diferente em relação àquela que era a do Mr. Fernando Santos, que, repito, não é melhor nem pior, que fico bem claro, até porque há várias formas de se chegar, há vários caminhos para se chegar ao mesmo sítio, e o Mr. Fernando Santos só, entre aspas, ganhou o Campeonato da Europa, a Taça das Confederações, por aí fora. Portanto, eu acho que, hoje em dia, nós conseguimos ter uma seleção que consiga exponenciar mais um jogo propositivo, um jogo de posse, um jogo de tirar a iniciativa ao adversário e de estar constantemente, ou, o mais possível, em ataque continuado. Eu acho que, hoje, há essa possibilidade e também acho que é parte diferente entre Martínez e Fernando Santos, naquilo que eu vejo, pode ser a performance da nossa seleção. Ricardo, rola uma bola aí, Ricardo. Renato, estava no outro dia, em conversa aqui com os amigos, surgiu uma questão que, quando Portugal chegou às duas finais do Campeonato da Europa, em 2004, era Luiz Flito de Colar e o selecionador, e depois, em 2016, era Fernando Santos e Portugal foi campeão da Europa, havia duas bases muito fortes. No Euro 2004, o Porto, campeão, e o meio-campo do Sporting, falava-se muito disso, aquele meio-campo do Sporting de Jorge Jesus, quando Portugal foi campeão europeu. Este ano, esta seleção portuguesa parece não ter nenhuma base, assim, muito explícita, desse tipo de clube. Isso faz muita diferença ou acreditas que não fará nenhuma diferença? Essas rotinas não vão acabar por nosso sentido. A pergunta é top, Ricardo, porque eu falo várias vezes sobre o tema treinar clube, treinar seleção e esta dicotomia. Vamos lá ver, se existir essa coluna vertebral, essa espinha dorsal, eu acho que só tens a ganhar. E vou buscar a Espanha do Barcelona do Pep Guardiola, a Alemanha do Bayern de Munique do Pep Guardiola, o Futebol Clube do Porto, nessa altura, de Amorim, creio, Colar aproveitou, que no primeiro jogo a gente perde com a Grécia, se bem me lembro, onde jogaram poucos jogadores do Futebol Clube do Porto, e depois há uma inversão, e no Dragão, há uma inversão de sentido, vai-se buscar, de facto, a espinha dorsal do Futebol Clube do Porto, e a partir daí foi até à final. Porquê falar nisto? Porque é muito simples. Um selecionador tem um tempo muito curto para trabalhar uma ideia de jogo. Treina, sei lá, 15 dias, quando tem dois jogos, imagina quando são as iluminatórias, jogas numa quarta-feira e no domingo, e se calhar na quarta tens três jogos assim, mas tens, nesses três jogos, quase não tens tempo para treinar. Onde é que tu, de facto, tens tempo para treinar? Quando te concentras na antevéspera destas grandes competições europeias, os mundiais, aí sim tu concentras os jogadores e estás, sensivelmente, 15 dias ou um bocadinho mais a trabalhar a equipa. Mas não é suficiente. Quando nós, treinadores de clube, pedimos tempo para que se ponha 20 e muitos jogadores a pensar da mesma maneira, quando temos a bola num certo e determinado lugar, ou espaço do campo, e que todos pensem da mesma forma, e quando não temos a bola e com a bola num outro determinado espaço do tempo, temos que pensar da mesma forma, eu dou sempre o mesmo exemplo. Juntemos numa sala uma pessoa, vou utilizar o vosso, o vosso, meu também, querido Brasil, uma pessoa de Curitiba, uma pessoa de Salvador, uma pessoa do Rio de Janeiro, uma pessoa de São Paulo, uma pessoa de Porto Alegre, uma pessoa do Rio Grande do Sul, que espero recupere rapidamente da tragédia que foi o que assolou esse país e as pessoas que sofreram uma tristeza imensa o que aconteceu, e daqui também minha palavra de homenagem às pessoas do Rio Grande do Sul. Imagina juntar-nos 11 pessoas numa sala que nunca se viram, nunca se falaram, e dar-lhes uma tarefa para que sejam coletivas. não vai funcionar, ou vai funcionar mal. E vais-me dizer, não, vamos precisar de mais dias para que elas se conheçam e para que elas percebam através do treino que funcione a equipa. É tão simples quanto isto. O que é que difere e muito para o selecionador? É que o selecionador recebe de facto os melhores de um país, na teoria, mas recebe, por exemplo, um lateral que joga numa equipa em que o treinador lhe diz não subas tanto, chega à linha do meio-campo e para e o lateral do outro lado joga numa equipa em que diz ó meu, quando a gente estiver a atacar tu és um extremo autêntico e nem quer tenhas preocupações defensivas. Quando jogas com dois médios em que dizes tu tens de ser mais posicional no clube dele e chega ao selecionador na ideia de jogo dele e diz é pá, eu preciso de chegar mais à área. Agora imaginem o quanto difícil é isto sem tempo para trabalhar em que tu tens que te basear muito na teoria no vídeo no quadro tático na palavra e nas reuniões individuais ou por setor não há tempo porque só a teoria não chega. Se não fores ao campo dar comportamentos cerebrais ao teu corpo e isso só se faz com repetição com modos aquisitivos para o teu corpo isso é o treino repetição, repetição, repetição se tu não tens isso é muito difícil. Então podendo haver essa espinha dorsal que já quase que joga no mesmo clube e que já quase tem um olhar quase nem precisam que já se conhecem só pelo olhar esses jogadores se tu acrescentares os que faltam forem jogadores cultos taticamente bons jogadores com experiência que entendem o jogo e que se calhar não precisam de tanto treino para se acopilar a essa ideia de jogo eu acho que aí tiveram o segredo do sucesso dessas seleções quando tu não tens essa hipótese pois tens evidentemente que é o caso da nossa seleção e eu vou responder diretamente à questão da nossa seleção o que tu tens que fazer é passar estas ideias o máximo de tempo que possas e que biologicamente isso te permita fazer sem os fatigar ou lesionar e depois tens que contar muito com aquilo que é a percepção do jogador compreensão do jogo as próprias sinergias que os estágios vão potenciando com os jogadores no mesmo quarto com os jogadores em espaços de refeição em espaços de lazer estes estes encontros de pessoas mas que não podem ser dentro do campo porque tu tens de facto de fazer descansar por exemplo diz assim se tivesses isto não são palavras minhas são do Pepe Guardiola se tivesses 20 Bernardes Silvas com a compreensão que eles têm do jogo se calhar até nem precisavas treinar porque ele tem uma compreensão anormalmente gigante daquilo que é o jogo pode jogar em qualquer posição ou em qualquer sistema como disse o Pepe se todos fossem assim e muitos são perto obviamente Cristiano Ronaldo obviamente o jogo já não terá segredo para eles e para ele e para outros mas é uma tarefa gigante e portanto quando tu não tens essa espinha dorsal tens de facto de partir da capacidade de compreensão de apreensão não podendo treinar dos jogadores em relação àquilo que é a tua ideia Edu rola a bola para o nosso professor Renato Paiva Renato então em cima disso do que você está falando eu queria entender a sua visão por exemplo Portugal está no mesmo nível hoje em termos de obviamente de chances de conquistar a Euro de França de Inglaterra ou talvez um degrau abaixo sei lá junto com Espanha de repente ou até com a Croácia na Croácia que tem um meio campo que já joga faz tempo muito tempo junto eu não sei se isso pode ser um diferencial para a Croácia nessa Euro que vai começar não pode claramente pode claramente e é por isso que eu digo quando às vezes essas pessoas dizem esta seleção não joga nada esta seleção joga horrível esta seleção não tem uma ideia de jogo mas de facto não é fácil ter uma ideia de jogo ou jogar bem também o jogar bem e bonito é vasto é subjetivo para uns é uma coisa para outros é outra mas às vezes dizer não esta seleção não tem automatismos ou não tem uma ideia de jogo pois de facto não tem porque a gente junta jogadores de vários treinadores de várias equipas de várias culturas de vários campeonatos e em três dias tens que os pôr a jogar todos juntos e queremos o milagre de que eles se entendam dentro do campo e muitas vezes comparando com equipas que treinam clubes equipas de clubes que treinam todos os dias juntos com o mesmo treinador com os mesmos colegas trabalhando sempre em cima da mesma ideia por isso é que eu digo o meio campo da Croácia jogando junto já tem claramente vantagens sobre um meio campo que que não joga com a mesma ideia eu por exemplo acho que é óbvio Bruno Fernandes e Bernardo Silva Manchester City e Manchester United são ideias de jogo diferentes portanto aqui se não procurarmos aquilo que são os conhecimentos entre eles e do resto da equipa o conhecimento do jogo para que depois possas perceber e aplicar aquilo que o treinador quer se não tiveres isso vai estar pelo menos não digo que seja impossível ganhar mas para mim vai estar em desvantagem em relação a estas equipas que têm estas espinhas dorsais e a história do futebol vai-nos ajudando em relação a isto como foi com a laranja mecânica do Rinos Mikkels vai-nos ajudando em relação a isto quando tens estas espinhas dorsais é muito mais fácil que a equipa jogue dentro de uma identidade que é muito difícil de conseguir numa seleção professor e no caso Renato Paib desculpa fala só para complementar e no caso de Portugal Renato Ricardo a questão da França e da Inglaterra hoje estão um pouco acima ou todo mundo está no mesmo bolo em termos de favoritismo eu acho que estão na mesma linha de favoritismo sinceramente se olharmos para a seleção da França Inglaterra Alemanha Espanha e Portugal os jogadores jogam praticamente todos nos melhores campeonatos e nas melhores equipas dos melhores campeonatos portanto o nível de exigência o nível de competição o nível de experiência o nível de conhecimento do jogo quando eu digo conhecimento do jogo é a soma de tomadas de decisão corretas em função daquilo que é a estrutura tática e a ideia de jogo que o teu treinador quer passar eles estão todos a jogar um nível tão alto que de facto eu não consigo ver destas seleções uma que se destaque podemos falar na Alemanha por questões de favoritismo por jogar em casa ok não é algo que seja condição sine qua non e nós portugueses que o digamos porque perdemos um euro em casa com a Grécia e os franceses também não porque perderam um euro em casa com Portugal mas que ajuda ajuda agora não vejo muitas diferenças entre estas equipas e eu acho que o campeão da Europa poderá sair deste leque de equipas que eu disse Renato uma dúvida técnica as grandes competições a Euro não é diferente a Copa do Mundo a exceção do Catar que foi a última edição elas acontecem na metade do ano exatamente naquele período de férias em que os europeus vêm no final da temporada com muito desgaste com muitos jogos até que ponto para o treinador há uma dificuldade maior em ter uma competição desse alto nível num fim de temporada com desgaste e musculatura para tirar ainda algo proveitoso e talentoso de cada atleta em um nível de excelência se ele está no final de temporada A tua pergunta é muito boa biologicamente sim cada vez há o futebol infelizmente passou a ser um negócio e deixou de ser um desporto e como negócio que é cada vez há mais jogos e cada vez o calendário é mais sufocante cada vez tu olhas mais para os jogadores como máquinas robôs autómatos e quem faz os calendários a maior parte das pessoas que faz calendários ou que decide inventar competições não sabe o que é uma bola de futebol e não sabe o que é o desgaste sobre um ser humano do que é jogar futebol de três em três dias e portanto mas porquê que os calendários são cada vez mais densos e aumentam? É óbvio porque é um negócio pelo marketing pelas televisões por aquilo que for toda a gente tem interesses em ganhar e ninguém se preocupa é óbvio que os jogadores também ganham ganham bem mas ninguém se preocupa com o seu estado físico sabemos criticar sabemos atacar e sabemos todos mas falamos do alheio quando se passássemos por o que eles passam há jogadores que chegam ao final de uma época com 80 jogos feitos por exemplo e portanto biologicamente de facto é um problema que tu ali tens só que o jogador de futebol é um homem e há quatro vertentes de rendimento a física que eu já falei a tática e a técnica e depois há uma muito importante que vem daqui que é a que comanda tudo que é a psicológica e quando tu jogas um mundial e um europeu tens os teus níveis de motivação tão altos que nem sequer sentes fadiga a fadiga para ti não existe e jogas três em três dias ou de quatro em quatro dias e continuas a jogar atenção sentir fadiga é uma coisa mas o jogador render naquele momento com 80 jogos nas pernas ao nível de que se pudesse render com 50 é completamente diferente portanto eu acho que os jogadores chegam a níveis de rendimento onde não consegue exponenciar estar no teto o que não aconteceu no último que foi em dezembro porque em Europa íamos a meio e aí os jogadores vão ainda com muito gás e com muita energia e capacidade para dar a nível físico ou biológico que eles não vão render a 100% não vão mas que eles também não vão sentir cansaço e que ninguém se vai poupar para dar o que tem e o que não tem também não vão fazer só que eles não têm com 80 jogos nas pernas não têm o mesmo como se tivessem 50 isso é claríssimo Renato voltando a centrar o nosso olhar aqui na seleção portuguesa é uma equipa que tu conheces eu diria quase melhor do que ninguém porque dos teus 16 anos de base pelo menos Bernardo Silva que falámos aqui João Cancelo Félix Ruban Dias mas há mais nomes e depois também há os jogadores contemporâneos desses então aqueles que não orientaste defrontaste esta parece ser uma seleção realmente especial até pela combinação de gerações que já referiste tudo isso mas também muito pelo talento o talento bruto é muito grande mas tu conheces esta gente para além daquilo que a gente vê na televisão e é isso que faz a diferença se há coisa que eu tenho aprendido no futebol é que realmente aquilo que a gente vê no campo é uma ínfima parte do trabalho que existe Bernardo Cancelo Félix Rias quem são estes jogadores eles sim uma espinha dorsal podemos falar disso uma espinha dorsal da seleção como é que olhas para estes jogadores e também o prazer que te dá tu que os viste com um pouco mais de um metro e meio de certeza a quase todos no caso do Bernardo pronto não cresceu assim tanto mas em termos de futebol cresceu muito que prazer é que te dá olhar para esta seleção e ver lá cinco seis jogadores que passaram pela tua mão respondo pela parte final da tua pergunta começo a responder por aí o que eu sempre disse em várias entrevistas a vários diretores meus no Benfica e a outros com quem privei os grandes títulos dos treinadores de base ou de formação são exatamente as conquistas que os jogadores que quem nós trabalhamos obtêm primeira conquista tornarem-se jogadores de futebol profissional quando tu te sentas no sofá e começas a ver na televisão nos melhores campeonatos levantar taças de campeões e taças UEF e europeus e etc quando tu os vês nas melhores seleções de facto esse é o maior título que tu podes ter na tua carreira enquanto treinador de formação porque se eu perguntar a um Benficaista quem é que foi campeão de sub-17 em 2012 se calhar alguns lembram-se eu lembro-me porque fomos nós mas se calhar 80% das pessoas ninguém se lembra foi o meu primeiro título nacional foi em 2012 mas no universo do futebol de formação ninguém se lembra e bem e bem agora se tu disseres assim nessa seleção nessa equipa Gonçalo Guedes formação do Benfica Rubem Dias formação do Benfica o Rubem que está no formação do Futebol Clube do Porto está com o Jorge Jesus portanto aquilo que fica é de facto de onde são as formações dos jogadores de onde eles se formaram o Cristiano Ronaldo formação do Sporting Luís Fico formação do Sporting essa é a marca que fica e fica a marca de um jogador mas fica a marca de um clube de uma filosofia de uma metodologia de um clube e de uma estrutura que é de facto de formação onde para mim sempre será mais importante o desenvolvimento do jogador progressivo sustentado equilibrado mas bem feito e esse desenvolvimento tem que desaguar ou tem que acabar na equipa numa equipa de futebol profissional ínfima parte às vezes terminam no Benfica uns nunca mais voltam outros saem e voltam outra vez mas muitos deles seguem a carreira de futebol profissional de futebolista profissional e portanto é isso que nós temos que valorizar portanto eu sinto um orgulho extraordinário em ter participado numa ínfima parte da formação deles porque continuo a dizer e isto é muito engraçado os filhos bonitos têm todos um pai todos querem ser pai dos filhos bonitos os filhos feios vai tudo foge tudo vai tudo embora e diz que são adotados e portanto só falamos daqueles que chegam só falamos daqueles que chegam ao Manchester City ao Benfica e aqueles que não chegaram ah não eu não tive hein aquele jogador tinha um talento enorme e não deu o jogador é de facto mas eu nunca trabalhei com ele portanto e para justificar isto o que eu digo sempre também sempre disse e vou continuar a dizer até ao fim o maior mérito é dos jogadores porque tu podes tu podes ser o Guardiola o Mourinho o Tite seja quem for a querer muito que o jogador seja jogador se ele não quiser pode ser o diretor o pai a mãe se o jogador não quiser não quiser ouvir não quiser trabalhar não quiser ser humilde não quiser se ele não quiser podemos todos ao mesmo tempo querer que isto não vai funcionar e portanto todos esses que chegaram a esses patamares quiseram muito quiseram muito ser e quiseram muito ser não deixando de fazer as suas neiras as suas tropelias todos eles tiveram os seus problemas mas todos eles tiveram um foco muito claro em dizer isto é o que eu quero fazer e vou fazer tudo para que eu seja jogador de futebol e portanto uns com mais talento na altura outros com menos acabaram todos por ter ali um fator comum que é o querer o querer o trabalhar e a humildade esses aí não falharam pois cada um dentro dos seus registros o cancelo mais irreverente gerar mais problemas na escola de vez em quando lá vinha uma carta portou-se mal de vez em quando lá tínhamos que tirar do treino e depois eu cruzava-me com ele ele com 12 anos eu cruzava-me nos corredores e dizia Joãozinho como é que estás e ele dizia-me assim Joãozinho não Daniel Alves com 12 anos com 12 anos e eu dizia assim Daniel Alves só se for no brinco que tu tens aí porque de resto não vejo mais nada de Daniel Alves mas pronto estas peripécias curiosas o Bernardo mega inteligente sempre sóbrio sempre tranquilo fez 80 minutos no juvenis A eu estava no juvenis B e ele e o Ricardo Horta por serem magrinhos e fininhos na altura fez 80 minutos no campeonato nacional e como eu estava na equipa B no campeonato regional eles vinham e eu ficava todo contente eles jogavam eles jogavam na minha equipa mas o Bernardo mesmo com esse problema o seu foco foi mesmo com 80 minutos podia ser fácil na idade dele desistir aí o mistério Fernando Chalana teve um papel que era adjunto na altura teve um papel na altura muito positivo e deu-lhe força e disse tens muito talento não vais desistir não vais desistir e acabou por ser lá está o tal clique era só desistir era só o Bernardo dizer epá não quer mais disto eu não jogo não olham para mim não apostam em mim vou-me embora e reparem-se isto acontece esta decisão o jogador que se tinha perdido porque é que não se perdeu exatamente pela sua resiliência pela sua pelo acreditar em si mesmo e nas suas competências e nas suas capacidades e nas pessoas que o quiseram ajudar Rubem Dias não era na altura era um central que não era um portente de técnica nós no Benfica até potenciávamos muito a fase de construção e ele ali com alguma dificuldade mas com um querer uma capacidade de trabalho querer aprender chegava calado ao treino saia calado do treino não sei quando tivesse a fazer perguntas ou orientar os colegas uma capacidade de liderança ao ponto de quando ele foi contratado pelo City eu dei uma entrevista ao Telegraph e e disse que estavam a contratar o futuro Company porque o Company foi um capitão marcante do City e as pessoas olharam para mim olharam disseram assim mas não acha que está aí um exagero muito grande assim não, não está porque eu trabalhei três anos com o Ruben e sei bem o líder que ali está e não tenha dúvida nenhuma que ele vai ser capitão do City não sei quando mas ele vai ser capitão do City como foi como acabou por ser portanto cada um com os seus traços o Gonçalo Ramos era um jogador com muitas limitações técnicas mas que tinha um querer chegava defendia na área sendo um 8 ou um 9 e meio ou um 9 vinha cá atrás defender na área e quando a bola ia ele já estava na área adversária uma capacidade de trabalho todos eles tiveram esses traços que os levaram a chegar onde estão hoje Edu nós estamos recebendo o professor Renato Paiva que está em preparação com o Toluca para o campeonato mexicano que começa o torneio apertura no dia 6 de julho fora de casa com o Guadalajara o Toluca que tem que vai receber mais um brasileiro já tem um goleiro artilheiro e vai receber agora o zagueiro Luan fala uma bola aí sobre o campeonato mexicano professor aí Edu não claro claro não Renato uma dúvida que a gente tem aqui muito no Brasil e você conhece a realidade do futebol brasileiro e agora conhece também a realidade do futebol mexicano em termos de competitividade das duas ligas dá para fazer alguma comparação tem alguma coisa que liga uma liga a outra não vamos ver eu considero a liga brasileira possivelmente a segunda mais difícil do mundo só coloco atrás da Premier League porque acho que os intérpretes na Premier League é a nata da nata a escolha da escolha e portanto são jogos muito competitivos com muita qualidade técnico-tática com muito bons treinadores e portanto a dificuldade é muito grande mas é num país pequeno onde a logística relativamente pequena bem comparado com o Brasil é muito pequena onde a logística é de facto mais fácil e o calendário também um bocadinho mais leve o Brasil torna-se a segunda liga mais difícil do mundo primeiro porque a logística e o calendário são terríveis tu viajas 4 e 5 horas e estás no calor e de repente vais jogar ao frio e depois vais jogar à humidade e depois aconteceu-me a mim sábado, quarta, domingo três jogos fora imaginem um deles em Cuiabá na mesma semana não há tempo para treinar só há tempo praticamente para recuperar as viagens são terríveis eu por exemplo quando me sentei com o Grupo City na primeira reunião já depois de ser treinador disse-lhes conhecendo a realidade contratem um jogador a menos mas guardem esse budget para nós termos voos charter porque eu conheci equipas que estavam 3 e 4 e 5 horas em conexões à espera num aeroporto e eu não queria nada na véspera de um jogo eu não queria nada disso e considero mais difícil por isso e depois também mais difícil porque para mim é o país com mais e melhores intérpretes do mundo acho que pela dimensão que tem o país o Brasil gera uma quantidade e uma qualidade absurda de jogadores e o jogo evoluiu muito no Brasil eu fui scout do Benfica há muitos anos via o campeonato brasileiro há vários anos atrás era um campeonato onde havia mais espaço mais tempo não era a intensidade não era tanta os jogadores de grande qualidade iam logo embora hoje em dia o campeonato brasileiro taticamente é um campeonato já muito evoluído com uma intensidade e uma velocidade já muito perto do nível da Europa e que já consegue pagar ao nível dos melhores campeonatos e reter os jogadores de muita qualidade o jogador já não sai tão cedo a não ser querendo sair por experimentar a Europa ou por experimentar outros campeonatos outras competições como a Champions mas em relação ao México é um país mais pequeno que é um país com muito dinheiro é uma liga com muito dinheiro que tem muita qualidade por causa desse dinheiro tem muita qualidade em relação à à parte técnica dos jogadores temos aqui os jogadores de grande qualidade sejam estrangeiros sejam mexicanos ao ponto de vocês se olharem para fora não veem muitos mexicanos a jogar no estrangeiro e isso tem uma explicação é que de facto as condições de trabalho aqui e o que se paga poucas ligas podem pagar então os jogadores ficam aqui estão perto das suas famílias estão na sua realidade e portanto raramente saem não ser outra vez por ambição pessoal estádios quase cheios adeptos fervorosos qualidade de jogo menos tática para mim menos tática comparado com o Brasil que o Brasil e muito menos que a Europa tem algo que é as equipas olham para o jogo na sua vertente mais de essência mais romântica que é ir à procura da baliza adversária sempre e não haver aqui processos defensivos muito elaborados equipas que só defendem e que dão a bola ao adversário e que se fecham lá atrás a não ser no momento dos play-offs que é quando é eliminar que aí as cautelas são muito maiores caso contrário o jogo é muito aberto o jogo é muito espetacular tem muitos golos é muito vai e volta o que para o treinador e para a sua parte cardíaca é terrível e que portanto complica e que também para nós vimos da Europa como uma escola mais tática também aquilo que é o nosso desafio é pôr um acrescente mais tático àquilo que é a nossa equipa porque de facto o jogo aqui não é tão tático agora o professor daqui a dois anos aproximadamente a gente vai estar falando de Copa do Mundo e o México vai ser um dos três países pela primeira vez três países vão sediar uma competição como essa e serão três sedes dentro do país e a abertura é no estádio Azteca o estádio que é emblemático como é que está a movimentação aí no México daqui a dois anos e passa muito rápido já tem Copa do Mundo isso influencia até na disputa do Campeonato Mexicano atrai mais jogadores para ir? É, atrai se bem que o fator que os atrai mais para cá é o dinheiro como é óbvio mas e claro o prazer porque eles veem a Liga Mexicana e dizem epá eu aqui tenho condições para jogar até para me divertir porque há uma coisa que eu vou ter que dizer com todo o respeito carinho e admiração que eu tenho por onde passo eu não posso não posso ficar de ânimo leve enquanto treinador ouvir os meus jogadores no Brasil dizer eu quando ganho não consigo sentir felicidade só consigo sentir alívio por causa do do que está à volta do jogo porque o jogo dentro das quatro linhas é absolutamente fabuloso treinadores e jogadores absolutamente extraordinário agora daquilo que é o que está à volta do jogo que só mata só faz mal não todos mas uma grande parte e acho que é visível sabem do que é que eu estou a falar eu não posso aceitar de forma nenhuma que a violência que a ignorância que o resultadismo no seu mais na sua expressão mais máxima porque ao final meus amigos há aqui uma coisa que não que será universal no final ganha um acabou e se ganha um se os outros 17, 19 ou 18 são todos incompetentes então não estamos aqui a fazer nada então vamos agredir tudo que é incompetente portanto eu não posso sentir que um jogador meu me diga professor nós aqui sentimos alívio quando ganhamos não sentimos felicidade tenho alívio para ir ao shopping para ir à rua para passear na praia para ir jantar com a minha família e almoçar alguma coisa está errada aqui e aqui no México as pessoas e na Europa não quero e repito não me interpretem dizer que a Europa é melhor que a América do Sul são diferentes não há aqui melhor nem pior são culturas diferentes mas a verdade é que neste aspecto aqui no México conseguimos sentir felicidade quando se ganha conseguimos desfrutar quando se ganha e quando se perde como aconteceu connosco quando saímos eliminados no playoff ter um estádio em pé a bater palmas aos jogadores apesar da eliminação aqui conseguimos ter isso e portanto os jogadores vêm para aqui também porque sentem a primeira coisa que perguntam é isso não, as pessoas exigem atenção as pessoas exigem e as subiam e tal e quando não gostam manifestam mas dentro daquilo que é um civismo 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 na sua vertente clara da palavra e eles vêm para cá para isso portanto para além do mundial que também já começou a chamar temos reestruturação de estádios o próprio azteca está a sofrer obras temos uma reestruturação da própria seleção que está a gerar uma polémica enorme a seleção está a chamar gente mais jovem agora teve um resultado difícil e me digerir com o Uruguai 4-0 e depois melhorou um pouquinho com o Brasil perdeu 3-2 mas deu mais luta aquilo que avali 2-2 até ao fim mas há um processo de renovação exatamente para olharem já para o mundial que aí vem portanto será Canadá Estados Unidos e México e obviamente isso traz muita coisa boa mas como eu também já aqui disse traz responsabilidade porque se há uma falha neste momento que eu aponto ao futebol mexicano é o futebol de base porque eles todos dizem cada vez há menos jogadores jovens cada vez há menos jogadores de qualidade todos dizem isso e os porquês e há análise sobre isso isso é que já está mais difícil porque lá está um dos defeitos dentro das virtudes de um país cheio de dinheiro é que se calhar se calhar não é que para eles é mais fácil comprar do que formar porque formar dá trabalho e portanto agora a seleção está a pagar um bocadinho essa fatura e é o tema nacional aqui é a renovação da seleção e a falta de qualidade nos jogadores jovens Renato chegaste a Toluca com uma herança de um clube que tem 10 campeonatos se não me falha a memória tem 10 campeonatos do México mas tinha terminado em 12º não se tinha conseguido qualificar para os play-offs o que era algo inédito na história do clube ou pelo menos muito raro fizeste 3º lugar na fase regular depois no play-off o Toluca acabou por cair logo nos quartos de final que é a primeira fase essa primeira fase a eliminar que balança é que fazes disso dessa tua primeira época poucas contratações poucas mexidas nessa equipa mas logo 12º para 3º e agora como é que perspectivas porque já há Luan já há outras contratações o que é que perspectivas para esta segunda época porque o Toluca também no Brasil não será assim aquele nome que o Chivas outros o América são nomes mais facilmente reconhecíveis talvez as pessoas não tenham muito ideia do Toluca Volpi Luan Alexis Vega internacional mexicano há uma série de gente internacionais uruguaios já há uma série de gente nessa equipa que tu orientas que está muito longe de ser desconhecida mas qual é a tua expectativa balança expectativa do que já foi e do que tens pela frente aí no México eu vou responder às duas vertentes a vertente resultadista foi um trabalho horrível não ganhamos pronto há vertente de quem olha para o processo todo e percebe o que é crescimento pois acho que os números são claros tivemos 3 contratações só essas três contratações chegaram a tempo de nós trabalharmos a equipa fizemos terceiro lugar e podíamos na última jornada ter feito primeiro se ganhamos o jogo em casa por dois golos e acabámos estávamos em segundo e acabámos por perder um zero em que o tal artilheiro senhor Volpi falhou dois penaltis no mesmo jogo e nós estávamos em segundo ganhando por dois íamos para primeiro e acabávamos a fase regular em primeiro lugar à frente do América que é uma potência aqui como perdemos esse jogo um zero com esses de forma quase inusitada que eu nunca tinha visto dois penaltis no mesmo jogo os dois no mesmo poste perguntei ao Volpi se foi em propósito estou a brincar obviamente nós poderíamos ter sido primeiro ficámos o Cruz Azul ganhou e ficou para segundo e nós para terceiro melhor ataque o melhor ataque da fase regular não era 38 golos não se atingia 38 golos desde 2003 muitos jogadores vou dizer dois laterais que tinham zero golos e zero assistências e acabaram só para dizer os laterais com um com quatro golos e cinco assistências e o outro com cinco golos e quatro assistências não havia jogadores mexicanos na seleção agora há dois o Alexis Vega e o Brian Garcia o Maxi já era de seleção uruguaia titular e depois há um registro em casa em oito jogos sete vitórias o último jogo em casa esse que perdemos se tivéssemos ganho tínhamos igualado um feito único na história do clube em 2000 e já não sei muito lá atrás em que a equipa tinha feito um campeonato só com vitórias em casa números muito bons de jogo xg de oportunidades adversárias baixas xg de oportunidades nossas altas isto são tudo coisas que obviamente o adepto não quer nem saber e eu entendo quer é ganhar mas nós no nosso processo de crescimento e de quem nos avalia quem sabe avaliar e quem está estruturado para isso porque falar de futebol é uma coisa avaliar profissionais de futebol é outra nós confundimos um bocadinho e então percebeu-se o trabalho de grande qualidade depois os play-offs vamos jogar fora exatamente ao Guadalajara com quem curiosamente recomeçamos o campeonato perdemos um zero num lance rocambolesco de ressaltos ali num canto e depois jogamos em casa por termos qualificado na fase regular melhor que o Guadalajara o termo de desempate não era penaltis era exatamente nessa classificação portanto nós perdemos um zero se ganhássemos um zero em casa passaríamos e é daqueles jogos em que lá podíamos estar até hoje passado um mês que não fazíamos um golo nós batemos foram três bolas no posto o goleiro deles foi o melhor em campo no início da segunda parte expulsaram-nos um jogador mesmo assim com 10 contra 11 criámos mais oportunidades que o adversário fizemos um golo que está no lado fora do jogo por centímetros a 10 minutos do fim com 10 contra 11 enfim por isso é que quando o jogo acabou o estádio em pé nos aplaudiu porque percebeu a qualidade com que a equipa jogou o que a equipa deixou em campo e que na bola não entrou por capricho do jogo e por mérito do adversário e por demérito nosso também mas pronto as pessoas reconheceram aquilo que foi um trabalho acho tenho a certeza em termos gerais para o México um trabalho de muita qualidade agora é da continuidade não é ficar em cima disto a mensagem aos jogadores no primeiro dia do treino foi melhorar a palavra é melhorar melhorar tudo melhorar tudo o que é quantitativo e tudo o que é qualitativo tudo classificações golos marcados golos sofridos por aí fora melhorar tudo e pronto e é isso que nós nos vamos propor contratações conseguimos contratar um jogador ao Monterrey que é um defesa esquerdo habitual na seleção mexicana é um jogador que nos vai ajudar muitíssimo nós aqui temos nove vagas de estrangeiros logo o jogador mexicano é muito caro é muito valorizado se olharem para os Chivas Guadalajara só jogam com mexicanos e é uma potência vocês perceberem América em títulos América é o clube com mais títulos Chivas Guadalajara o segundo e Toluca o terceiro com mais títulos mas em termos de potência financeira e de adeptos o América e os Chivas estão muito longe dos outros todos então o jogador mexicano é muito procurado nós conseguimos esta intervenção cirúrgica no mercado que é um jogador de muitíssima qualidade que nos vai ajudar bastante o Luan traz-nos aquilo tudo que vocês sabem para além da qualidade enquanto jogador traz-nos liderança traz-nos títulos traz-nos o hábito e o costume de disputar finais decisões e aqui o campeonato tem esta particularidade é que podes ficar em oitavo e ser campeão e já aconteceu ficar em oitavo na fase regular porque depois os play-offs a eliminar quartos de final meios finais final a duas mãos e isso dá-te a oportunidade de tu em oitavo poderes chegar a uma final e ser campeão como já aconteceu só que são jogos diferentes são jogos de mata-mata como vocês dizem e esses jogos precisam de hierarquia precisam de experiência precisam de trajetória precisam de saber jogar esses jogos a eliminar e portanto as nossas contratações estão a ir um bocadinho ao encontro desse tipo de jogadores habituados a ganhar ganhadores experientes e que não tremam nesses momentos e nessas decisões mas obviamente a palavra de ordem é melhorar e nós vamos e queremos e esse é o meu objetivo que eu como sempre digo não vivo de sonhos vivo de objetivos os sonhos é quando estou a dormir e quando estou a dormir acho que não penso em futebol acho eu vivo de objetivos e o objetivo aqui obviamente é sermos campeões e ao fim de 14 anos voltarmos a dar um título ao Toluca peraí teu microfone tá fechado Edu não tô te ouvindo vai lá agora sim o Toluca que nos anos 60 recebeu o Canhoteiro o Pelé dizia em entrevistas que ele tinha dois ídolos o Zizinho que jogou no Flamengo e o Canhoteiro que era um jogador do São Paulo e ele foi pro Toluca nos anos 60 ele ficou acho que dois ou três anos no México e aí voltou pra encerrar a carreira do Brasil eu posso dizer que a maior como eu lhe chamo eu não lhe chamo eu chamo de instituição o diretor desportivo é um jogador que está na história mais dourada deste clube está no México há 23 anos é brasileiro chama-se António Naelson Sinha fez a sua vida toda praticamente no México foi internacional mexicano naturalizou-se casou com uma senhora mexicana e neste clube está há já não sei há 18 anos jogou com o Ronaldinho no Querétaro creio que neste clube jogou durante 18 anos e aqui continua como diretor desportivo por isso é que eu lhe chamo é onde quer que vá é o nosso Pelé do clube é uma procura inacreditável por isso é que eu lhe chamo instituição mas é um jogador brasileiro que de facto aqui veio e ele confessa nos meus tempos áureos eu recebi convites de grandes clubes brasileiros para voltar e eu não quis voltar aqui ficou e aqui se radicou Renato acho que podemos saltar do México para o Brasil eu sei de fonte segura que estiveste muito próximo de continuar vestido vermelho mas com aí um branco Paulo tem que comentar a tua contratação era cedo para voltar ao Brasil o que é que o que é que te levou a continuar no clube eu percebo a tua pergunta se há uma coisa que eu tenho é respeito enorme pelos meus colegas de trabalho da minha classe e portanto aquilo que te posso dizer o São Paulo hoje tem um grande treinador ganhou o campeonato equatoriano como também nós ganhámos ganhou a Copa Sul Americana ao Fortaleza é um treinador conceituado e com muita qualidade e aliás o São Paulo está a provar e ele está a provar isso e o elenco do São Paulo também que é um elenco extraordinário um dos maiores amassos que eu levei no Bahia que nós levámos no Bahia foi no Morumbi contra aquele São Paulo onde o Marcos Felipe fez 555 defesas acho eu num São Paulo que jogava deliciosamente bem daqueles que realmente é uma maravilha vê-lo jogar o que eu posso dizer é que cheguei a um clube vou corrigir cheguei a um projeto porque já são tão raros os projetos no futebol cheguei a um projeto estruturado de um clube que rara muito dificilmente despede treinadores não quer dizer que não despeçam e não quer dizer que isso seja um crime eu acho que quando nós sentimos que as coisas não dão mais nós temos de facto e se percebermos no dia a dia que o problema é o treinador obviamente teremos tomar uma decisão não é em 5 jogos ou 6 é que vamos avaliar ou em 2 meses se o treinador é bom ou é mau mas pronto isso é outra conversa então é um clube extraordinariamente estruturado magnífico para se trabalhar condições logísticas extraordinárias uma massa adepta uns adeptos que são uma coisa que fazem um ambiente verdadeiramente infernal e por acaso também lhe chamam o inferno e a nossa alcunha são os diabos isto assim é um bocado satânico esta coisa aqui do Toluca no bom sentido no bom sentido obviamente que é os diabos e é o inferno e etc e para quem acredita em Deus fica um bocado difícil é exatamente eu na apresentação disse na apresentação disse se há coisas na vida às vezes que te põem a pensar é tu um dia representaste um clube em que os seus adeptos eram os diabos vermelhos e depois passado um tempo corres milhares de quilómetros vais para outro país e representas um clube onde é os diabos rojos que é exatamente a mesma coisa que é o Toluca e o Benfica portanto são coisas da vida que a gente vai curiosidades da vida que a gente vai colecionando mas tenho seis meses agora de clube eu tive seis meses de Leão no México foi pouco tempo tive nove meses no Bahia foi pouco tempo para mim para muitos adeptos não foi tempo a mais mas pronto já lá vamos já lá vamos mas o que para mim é importante é eu também saber gerir a minha carreira porque a minha carreira não pode entrar em quatro meses seis meses cinco meses nove meses não se eu defendo a estabilidade nos processos seja treinadores jogadores diretores seja aquilo que for estabilidade para mim é uma palavra absolutamente fundamental para o êxito eu também tenho que dar alguma estabilidade à minha carreira enquanto estive fora entre o Bahia e o Toluca desempregado recebi imensos convites mas agradeci todos mas disse que não era nem o projeto nem o momento para eu assumir esses clubes dos quais estou eternamente agradecido por ter acordado de mim este foi aquilo que eu senti porque já conhecia de ter trabalhado no México foi aquilo que eu disse não este é aquilo que eu acho que tem tudo tudo desde o dono do clube até aqui abaixo ao senhor da relva em que tudo funciona em que todos vão para o mesmo lado em que todos querem o sucesso do clube em que as pessoas têm paciência em que as pessoas veem os teus treinos todos os dias estão todos os dias contigo avaliam-te a pessoa que avalia o que nós fazemos é uma pessoa que percebe do treino percebe do jogo não é um engenheiro nem um médico nem um advogado com todo o respeito para essas profissões eu não dou opiniões sobre direito constitucional nem dou opiniões sobre operações ao coração não dou porque não sei e as pessoas acham que quando eu digo isto ah mas não podemos dar opiniões no futebol podem claro as opiniões podem ser feitas agora avaliar e julgar profissionais do futebol só com conhecimento peço imensa desculpa eu vejo as coisas assim que eu não tiver de acordo ponha de lado e portanto quando eu às vezes ouço eu ouvia muito no Brasil comentadores sentados de gravata e diziam assim esta equipa está muito mal treinada era o que mais se dizia era a frase que mais me irritava no Brasil esta equipa está muito mal treinada e se eu agarrar numa folha e puser uma folha de treino à frente desse personagem e disser faça-me aí um treino ou explique-me qual é o objetivo deste exercício e que efeito é que isto tem no jogo da equipa ou no treino em si ele não vai saber dizer em vez da pessoa dizer eu não gosto de ver esta equipa jogar esta equipa tem os setores afastados esta equipa ataca pouco esta equipa defende mal o que é o que é válido porque são opiniões que os nossos olhos veem até os nossos gostos agora uma pessoa dizer esta equipa está mal treinada mas quantos treinos assistiu esse senhor quantos é a mesma coisa que eu entrar para um gabinete de cirurgia no meio de uma operação e começar a dizer ao cirurgião o senhor está a cortar na artéria errada não é essa é a outra portanto quer dizer mas ninguém quer ser cirurgião mas todos querem opinar de futebol porquê? pela paixão é óbvio e eu quando digo isto digo sempre a opinião é válida a opinião será sempre válida sempre e todos têm direito à mesma mas a opinião é uma coisa avaliar e julgar um profissional é outra e para o fazermos nós temos que ter conhecimento do caso um juiz avalia sobre direito um juiz um juiz não avalia sobre se a NASA faz bons furtões ou não faz e é isto que eu quero dizer e portanto aqui quem avalia sabe do que está a avaliar cada macaco no seu galho como se diz no meu país e portanto daí nós não fomos eliminados nos quartos e ficámos em terceiro e não fomos despedidos pronto e se calhar para muitos devíamos ter sido despedidos é isto acima de tudo eu quero estabilizar-me aqui não vou dizer que não a nada não posso dizer que não a nada mas eu quero estabilizar-me e enquanto este para mim for o melhor projeto da minha vida no momento e eu não viro nada melhor e as pessoas me quiserem aqui é aqui que eu vou estar Renato a gente vai caminhar para o final mas o papo era para ir dois, três, quatro episódios porque é excelente mas você talvez seja uma das pessoas privilegiadas no futebol que tenha passado já em tão pouco tempo de carreira porque você é novo Renato a gente sabe que você é experiente no futebol parece não, é novo começou cedo mas assim você já viveu pelo que a gente está observando três momentos do clube associativo por onde você já passou com aquela figura do presidente do vice-presidente do clube com um dono que é o que você está falando agora do Toluca tem um proprietário e do clube SAF que foi o modelo que você pegou logo no início do Bahia qual é a diferença desses três modelos até porque o torcedor brasileiro começa a se acostumar com esta modalidade vamos dizer esse modelo empresarial que é a SAF que está gerando uma discussão grande no Brasil a diferença vai estar sempre nas pessoas há donos e donos há o dono que entende como é dono pode fazer o 11 e o treinador se quiser aceita se não se quiser vai de andamento e há o dono que diz eu quero este diretor desportivo com esta competência eu quero este diretor financeiro com esta competência o diretor desportivo escolhe o treinador eu quero este diretor de scouting para contratar jogadores eu quero este diretor financeiro e de marketing para contratar profissionais e ele está de cima só a fazer de satélite sem interferir e depois tem as suas opiniões obviamente mas sem interferir mas este é um dos aspectos o do dono o aspecto associativo é o que tens um presidente eleito pelos sócios onde se quiseres comprar o clube só compras 49% não compras 50% os sócios serão sempre maioritários não entram safos não entram donos não entram nada e volto a dizer pode ser um presidente que acha que percebe muito futebol e não acha e ao fim de 5 jornadas despede um treinador e chega a ter 4 treinadores e 5 por época que há pessoas que acham que isto é normal e pode ser um presidente que da mesma maneira escolhe os profissionais qualificados para cada área não se mete tanto e vai pedindo contas pontualmente a esses profissionais quer dizer escolhe um diretor desportivo que escolhe um treinador se esse treinador não tiver resultados ele chama o diretor desportivo fala sobre o tema e se a decisão for não o diretor desportivo diz como por exemplo no Fortaleza que quando eu cheguei na época anterior teve a primeira volta toda em último e fácil despedir e o presidente diz não, não vou despedir porque o trabalho é competente porque o treinador é bom porque os jogadores gostam do treinador porque há ligação entre eles porque o dia de trabalho é extraordinário e porque os jogos a gente não está a ganhar por um detalhe mas vai começar a ganhar e na segunda volta o Fortaleza foi ao Libertadores não é? e porquê? porque as pessoas percebem escolhem analisam percebendo do que estão a analisar e mantêm o projeto Vervoda que é um projeto infelizmente ao Ásias no Brasil pronto vai depender das pessoas e as safs vai exatamente pelo mesmo depende do tipo de saf a saf do sítio é completamente diferente da saf do Red Bull Bragantino por exemplo vai depender de como as safs se estruturam se organizam sendo que a saf chega um milionário qualquer e compra o clube por muito que doa e que custe aos adeptos o Bahia não deixou de ser Bahia só porque o City comprou o Bahia não deixou de ser Bahia ninguém limpou a história o City chegou e não limpou a história do Bahia o que o City fez foi limpar as dívidas do Bahia e tornar o Bahia mais solúvel para o futuro mais potente para o futuro ninguém vê isso o City chegou zerou as dívidas e os adeptos queriam que o Bahia fosse logo uma máquina compressora e comprasse 50 mil jogadores e o Allen e etc e não sei quanto pronto acabado de subir a série B não há paciência lá vamos voltar ao mesmo não há paciência mas aquilo que o City fez foi exatamente numa estrutura negocial porque não tem um clube tem 3 ou 14 salvo erro e muitos deles com muito êxito ou maior parte foi zerar dívidas ano zero ficaram escandalizados quando o Paiva disse ano zero parece que o ano zero apaga a história do Bahia pelo amor de Deus o City não apagou o primeiro campeonato brasileiro ganho pelo Bahia o primeiro clube do Brasil ganhou um campeonato foi o Bahia o City não apagou isso nem podia não se apagou o emblema não se apagou as cores do clube nada se apagou mas zerou-se a dívida que é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem o City é bom para umas coisas não tem que ser bom para umas coisas e bom para outras as pessoas têm que perceber isso ah não ganhámos o campeonato este City só nos faz mal andamento com tudo correr daqui para fora com tudo o que é City está bem mas o City pagou x milhões para comprar o Bahia e zerou a dívida ah mas eu não quero saber disso quer lá saber disso eu quero é ganhar é neste desequilíbrio que nós andamos e depois quem é que paga são os profissionais do futebol portanto as SAFs trabalhar em SAF também te obedece a tu cumprires alguns requisitos que é poderes não ter completa e larga intervenção nas contratações o Grupo City tem um grupo de scouting dentro deles que tem uma vasta escolha de jogadores por várias posições pelo mundo de fora que alimenta todo o grupo e tu normalmente tens de se ingir ao que há aí tem uma forma de jogar que tu na minha primeira entrevista uma coisa que eu gostei muito de ouvir foi que me foram buscar pela minha forma como jogam as minhas equipas pela forma como jogam as minhas equipas perdão estava muito perto daquilo que são os padrões de jogo do Grupo City esse foi um elogio muito grande para mim e depois disseram é para continuar caso as pessoas não saibam eu vou informar o Grupo City tem um departamento de análise de inteligência desportiva que faz análise cirúrgica aos jogos de cada equipa do Grupo City e passado um ou dois dias nós recebemos um relatório por mail ou no telefone a dizer em percentagem o quanto perto ou o quanto longe estivemos da forma como jogam o Grupo City este jogo estiveste 70% perto da forma como queremos que construas a fase de construção a fase de criação esteve x% perto daquilo que nós vemos atacar para a direita para a esquerda por dentro etc os níveis de posse de bola estiveram x% perto ou longe e o Grupo City o Soriano disse o grupo não despede por resultados muitas pessoas queriam que o Renato Paiva fosse despedido a mim foi-me dito e o Soriano disse isso foi público o Grupo City por mais pressão que existe não despede pelos resultados ou melhor o primeiro critério não são os resultados obviamente se perderes 50 jogos alguma coisa está mal acaba por não ser os resultados acaba por ser o dia-a-dia e o que leva a esses resultados mas eles disseram mais rapidamente despedimos jogadores perdão treinadores por não jogarem perto da análise que a gente faz dos padrões do jogo do Grupo City do que propriamente se não ganhares 3 ou 4 jogos ou se andares no meio da tabela para baixo portanto eu tive que obviamente depois com as contratações que tens isto fica mais difícil porque jogar como o Grupo City quer quando se tem os jogadores do Manchester City é uma coisa quando tens os do Girona é outra coisa quando tens o elenco no Bahia em que tens 25 contratações novas a maior parte deles suplentes das equipas onde estavam e quereres fazer este tipo de jogo que eu vou dar um exemplo goleiro extraordinário Marcos Felipe mas que tinha muitas dificuldades a jogar com os pés e o trabalho do Rui e do Marcos em especial do Marcos de querer evoluir hoje faz dele um goleiro completamente diferente mas nós tínhamos que respeitar os padrões do Grupo City mesmo com os jogadores em que tivemos que os trabalhar para potenciar isso não é? portanto quase que me disseram é pá não joges em contra-ataque porque não deixes de utilizar o contra-ataque mas que o contra-ataque não seja o teu padrão de jogo porque não é assim que o Grupo City trabalha e eu poderia ser despedido por isso portanto é trabalhar em estrutura é saberes estas regras saberes aceitá-las saberes explicaram-me de início saberes aceitá-las e estares disposto a isto há treinadores que não estão que dizem não desculpe eu quero contratar fora de um leque vocês dos jogadores que me dão e eu quero jogar da maneira que eu entendo ponto e portanto não estou para aceitar esse tipo de situações e é o que acontece fora outras questões que também depois me levaram a sair com algumas interferências na área da performance e da preparação física da equipa que levou a algumas lesões mas isto já é um tema que eu depois se eu me alongo nisto vou passar por mal agradecido e há uma coisa que eu quero que fique muito clara e eu acho que está clara para a grande parte da torcida do Bahia que é eu tive tenho e terei sempre um tremendo orgulho de ter feito parte da história do Bahia ficou lá um troféu que podem menorizar tirar peso tirar importância mas a verdade é que esse estadual não se ganhava há três anos e agora também não se ganhou mas não tem peso não tem importância ganhou-se tinha importância era a Copa do Nordeste se quando já tivéssemos ganho a Copa do Nordeste tinha muito interesse era o baiano e portanto aquilo que eu digo é tenho um orgulho tremendo para Jado fazer parte da história ter sido treinador um dos treinadores da história do Bahia para muitos o pior da história para outros um treinador como já disse com 25 contratações novas e pouco tempo para treinar ganhou um estadual igualou a melhor marca da Copa do Brasil da história do Bahia quartas de final se chegássemos às meias finais e não chegámos por penaltis tínhamos feito o melhor percurso na Copa do Brasil pelo Bahia com 25 contratações repito e de facto no Brasileirão e na Copa do Nordeste não tivemos tão bem reconheço como é óbvio não é preciso ser nenhum cientista para isso mas primeiro fazer parte e estar no Campeonato Brasileiro para mim foi um crescimento a nível profissional e de orgulho pessoal extraordinário ter feito parte da história do segundo melhor e mais difícil campeonato do mundo para mim é um orgulho tremendo e uma folha enorme para o meu currículo e depois ter feito parte dos quadros de um gigante como é o Bahia primeiro campeão do Brasil que de facto tem tempos não é e eu apanhei acabado de subir da série B e há pessoas que ainda vivem ou viviam no tempo do Bahia de 59 salvo erro só que nesse momento o Bahia estava na série B e passou uns maus pecados por aí não deixa apaga a sua história não apaga a sua grandeza não mas as pessoas têm que perceber que hoje em dia o Bahia ou no meu tempo está muito longe de um Flamengo de um Palmeiras de um São Paulo sendo um grande do Brasil contemporaneamente está muito longe desses patamares poderá aproximar-se vai-se aproximar não tenho dúvida continua o Grupo City a investir como investiu desta vez porque se há alguma mágoa que eu tenho e muitos adeptos que me mandam mensagens me dizem ao Mister era bom era agora com este elenco também eu tive o elenco que tive muito orgulho em trabalhar com muitos jogadores muitíssimos ter extraído muita coisa boa deles muita coisa boa deles mas de facto olhar para o elenco que eu tive e olhar para o elenco de hoje eu acho que costumo já não acompanho muito mas acho que jogam dois, três titulares o resto já não já não é titular muitos já foram alguns titulares já foram embora inclusive já nem jogam portanto eu gostaria muito de ter tido esse elenco não tive fui-me embora por minha responsabilidade tanto as pessoas podem dizer está bem não tens se não quiser as pessoas estão embora exatamente mas hoje com este elenco se calhar as coisas eram um bocadinho diferentes mas pronto mas muito orgulhoso por ter treinado um clube como a Bahia Renato eu teria várias perguntas também mas a conversa é muito boa o tempo já já passou rápido aqui eu teria só uma última provocação vai voltando a Euro qual seleção a gente já falou sobre as favoritas qual vai ser a grande surpresa da Euro em termos de seleção uma boa pergunta que tu me fazes eu não sei se pode considerar surpresa mas desses eu olhava para a Croácia apesar de a Croácia já ser também eu não a coloco no nível das outras aliás na primeira semana que cheguei ao Brasil na semana que a Croácia eliminou o Brasil do Mundial para isso ver a potência que é mas eu olho muito de facto para a Croácia como uma seleção que pode pode intrometer-se neste grupo ponho a Itália também 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 não ponho a Itália mesmo com o europeu ganho há pouco tempo não a ponho nas candidatas mas olho para esta olho para esta Croácia como uma equipa que pode de ser um outsider Renato e olhando para a Copa América também com muita brevidade mas olhando para a Copa América o Brasil acreditas que possa surpreender com esta ascensão de Hendrik Vinícius talvez no melhor momento até agora da sua carreira com Dorival aquela turbulência que entrou ali naquela parece que a seleção está mais estabilizada acreditas que no desempenho da seleção brasileira na Copa América vê-se mesmo que és português e não és brasileiro só surpreende-se não ganhar para mim só surpreende-se não ganhar portanto o surpreender será não se qualificar não chegar a umas semifinais ou uma final isso sim quer dizer eu acho não pensam nada não pensam nada mas meu querido mas meu querido espera aí eu meto lado a lado quer dizer Copa América e Mundial Brasil e Argentina serão sempre candidatos a não ser que de forma estrutural no futebol de base e no estrutural do futebol dos seus países se tenham deixado de dormir ou deixado de trabalhar parado no tempo e depois só ser só Brasil ou ser só Argentina não chega porque também a Argentina não ganhava o Mundial há um monte de tempo não é? não deixa de ser uma equipa poderosíssima agora onde ele hoje em dia com as seleções que tem com os nomes que tu falaste e o Brasil lá está levantas uma pedra e há um Hendrik e um Estevam e um Vinícius quer dizer é verdadeiramente inacreditável eu digo em Portugal assim meus amigos para vocês terem uma percepção do que é a qualidade do jogador brasileiro eu joguei um estadual e há equipas que só jogam o estadual na época só fazem o estadual não fazem mais nada acabou a época acabou o estadual acabou a época há jogadores nessas equipas que jogavam na primeira liga portuguesa não tenho a mínima dúvida só para perceber o que é a dimensão em termos quantitativos e qualitativos do que é o Brasil então mais uma renovação com os Hendrik e com os Vinícius e etc e jogadores desse nível que lá está já jogam no Real Madrid o Hendrik ainda é um um projeto porque ele vai ter que chegar ao Real Madrid e vai ter que se afirmar como afirmou o Vinícius etc mas já vai já resolveu este jogo contra o México já vai resolvendo jogos com o Palmeiras a gestão do Abel em termos de lançar um jovem top 5 estrelas não o matou foi progressivo e ele quando rebentou rebentou a sério foi decisivo no campeonato que o Palmeiras ganhou a recuperar em relação ao Botafogo portanto do Brasil eu só espero vitórias e coisas boas a surpresa é quando o Brasil não ganha como por exemplo o jogo dos Estados Unidos mas também estes jogos de preparação são aquilo que são voltamos à pergunta anterior excesso de jogos o Vinícius com sei lá 60, 70 jogos depois de fazer a final da Liga dos Campeões sabe que vai jogar uma competição com a Copa América como é que ele olha para este jogo com os Estados Unidos um jogo de preparação não quer dizer que eles não são importantes são, obviamente que são os treinadores fazem mas eu nunca olho para eles da mesma forma como eu olho para um jogo oficial portanto o Brasil a surpresa é para mim é quando não ganha ponto final para o Agra imagino que na cabeça do Vinícius Júnior ainda tem uma outra interrogação ele é o cara depois do Neymar sem o Neymar ele tem que estar muito preparado para uma grande competição como será a Copa América que nós vamos acompanhar aqui no Flash Core como também professor Renato Paiva o Campeonato Mexicano que para o Toluca já começa no dia 6 de julho diante do Guadalajara que foi o último jogo da fase quarta de final que citou o Ricardo ainda há pouco quando empatou no segundo jogo em 0x0 então já vai ser uma espécie de revanche já é um reencontro logo na abertura na apertura do Campeonato Mexicano foi uma alegria um prazer dividir esse programa com vocês aqui e seu conhecimento Renato muito obrigado e volte sempre voltarei sempre me convidarem isto é como os casamentos e os batizados a gente só vai se nos convidam não pode a estes programas porque queremos o Ricardo para mim não não pode ser não é portanto vou a porta está aberta a porta está aberta orgulhosamente e honrosamente eu estarei presente quando é para falar de futebol quando é para partilhar porque eu acho que as nossas partilhas também fazem crescer os meus colegas os jornalistas quem quer aprender quem gosta de aprender e quem gosta de evoluir todos estes minutos são preciosos como são para mim também sendo eu treinador aprendo muito com vocês também e por exemplo aprendi que o Ricardo acha que o Brasil se ganhar é uma surpresa mas pronto mas isso era uma graça sigo os vossos podcasts lá está com o intuito de aprender e de receber essas partilhas agradeço o flash score sempre que eu necessito ver os jogos ou quem marca ou quem faz assistência se quer algum reforço ou não lá vou procurar o flash score e estou proibido no meu celular ter outro qualquer tipo de aplicação de resultados e pronto desejar-vos a maior sorte desejar-vos a continuação de excelente trabalho que têm vindo a fazer e tratem bem o futebol e tratem bem o jogo cada vez menos há menos pessoas a fazer isso com certeza Edu Gerak Ricardo Oliveira Duarte muito obrigado por dividir esse programa com a gente um abraço até a próxima rapaziada valeu agradecendo a você que nos acompanhou deixou o seu like comentou e compartilhou fim de papo que papo hein se você pegou ele no finalzinho volta porque vale muito a pena foi uma aula que nós tivemos aqui com o professor Renato Paiva hoje técnico do Toluca um grande abraço e até o próximo episódio e até o próximo episódio